Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. Chega, chega chamando pelo nome, quem chamou de amor, a boca que falou, te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente, não vimou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um rimamento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o outro, isso é exemplo. A maior saudade de todos os tempos. Tem amores na vida que não são pra vida, nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começos que o fim não passa na cabeça, até que um belo dia, esse dia chega. Chega, chega chamando pelo nome, quem chamou de amor, a boca que falou, te amo, fala que acabou, e o nosso pra sempre, infelizmente, não vimou. E apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um rimamento. E apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um rimamento. E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você me via o começo, você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. 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 Obrigado.